Medo Esquece muito Deus vai abrir a tua mente Esquece muito Obrigado Pai Vai receber inteligência hoje Não nos ensinamos Caralho por si Tem uma dor aqui E tua vida está estagnada Nada anda Eu desamaro a sua vida Agora mesmo Pai Abra as mãos Eu sou Zenilda Santo Migão Micavel Deus foi para mim Aumentou a inteligência Retirou o demônio de medo O que eu não conseguia fazer nessa vida? Na minha vida antes Havia discussão Na minha família não havia união Não tinha paz E agora terá paz Eu agradeço ao Pai Por ter dado a inteligência